TV Artilheiro São bons assim, ele já esperava Que é uma coisa normal dentro do campeonato Brasileiro, uma equipe como o Ceará Intermediária dentro da competição E que vai enfrentar equipes Melhor ou não tão bem Preparadas Focadas na competição ou não Tão focadas, são questões assim Que acabam definindo o melhor Ou o pior resultado, como é que você Observa isso pensando no futuro Pensando no jogo contra o Atlético Paranaense Ou seja, vir de duas derrotas Pós, duas vitórias E a importância Desse jogo, faltam três Para terminar esse primeiro turno Boa tarde O professor Anderson Ele tem preparado muito Nós jogadores Psicologicamente em cima Das vitórias Porque, como todos Sabem, o campeonato é longo E duas vitórias consecutivas Não te garante nada dentro da competição Na fase que nós estamos Acho que é a décima sexta rodada Se não me engano Então, isso não definiu Nem o campeão Não definiu quem vai para a Sul-Americana Não definiu Quem foi rebaixado no campeonato Então, uma das coisas que ele tem mais É nos preparado É em cima disso Para que a gente não venha se deslumbrar Com as vitórias É claro que, poxa Se a gente tiver uma sequência De dez jogos Sem perder E com vitórias Pô, isso é maravilhoso É o que todo mundo busca Mas ele tem nos preparado Para que a gente não Entre num oba-oba Numa festa Que não é o tempo De comemorar nada ainda É o tempo de trabalhar mais forte Porque A cada rodada que se passa Vai afunilando mais o campeonato O campeonato é um campeonato Muito equilibrado Muito difícil Um dos campeonatos mais difíceis do mundo De se disputar Então Nós sabemos disso Temos consciência disso Realmente A gente tem que voltar A pontuar dentro do campeonato Num campeonato como esse É importante você não Ter sequências de derrotas Porque você acaba descendo Ali na tabela Então a gente tem mais uma oportunidade Agora diante do Atlético no sábado Vai ser um jogo muito difícil Mas nós temos que continuar acreditando No nosso trabalho Que está sendo muito bem feito Não é pelo fato de virmos de duas derrotas Que está tudo errado Então a gente A gente sabe o que a gente está A gente está produzindo Sabemos onde nós precisamos E melhorar Para não acontecer mais esses erros Fabinho Se duas vitórias consecutivas Não mostra que está tudo certo E nem as duas derrotas consecutivas Mostra que está tudo errado Eu te pergunto Será para mais duas partidas Importantíssimas Fora de casa Duas partidas consecutivas Fora de casa Como a equipe precisa se portar Para de repente Pontoar Para chegar dentro Ontem até o Ricardinho Criando uma identidade Então a gente não pode deixar Que as circunstâncias roubem a nossa identidade A nossa identidade como time A gente Desde o início do trabalho com o Anderson A gente já vinha fazendo boas partidas E pecando e vacilando em alguns detalhes Que quando você falha contra um time Que tem muita qualidade coletiva e individual É claro que são erros fatais Mas a gente tem convicção Do que a gente está fazendo O professor Anderson É um treinador muito inteligente Que tem nos ajudado a crescermos Individualmente Coletivamente Que é o mais importante de tudo Então a gente tem que ter convicção No nosso trabalho Sabendo que vamos enfrentar Um adversário muito difícil E a gente tem que jogar Não tem como a gente se omitir Tem que jogar Trabalhar forte Até sexta Até sexta-feira E entrar Chegar lá na arena Não ficar com medo de jogar A gente tem que colocar a bola no chão E jogar Fabinho, boa tarde Boa tarde Pega nesse gancho aí Da sua última resposta Sobre a questão das convicções Dentro das convicções Que você entende Que a equipe do Ceará tem Quais foram os pontos Que não deram certo Contra a equipe do Flamengo É possível identificar É possível falar sobre isso também O que não deu certo contra o Flamengo Que é característica principal Da equipe do Ceará Na tua visão A nossa equipe nunca deixou de correr Nunca deixou de competir A competitividade nossa Tem sido muito grande Tanto que treinadores Dos times adversários Eles têm falado isso Até o próprio Jorge Jesus Elogiou isso A postura tática da equipe O que mais o professor O professor Anderson cobra da gente É a nossa postura tática Ele tem passado E tem mostrado em vídeo Para a gente Que isso é verdade Quando a gente se desorganiza Um pouco mais taticamente Os adversários Eles têm muito mais chance De fazer o gol em nós Então acho que nós Desorganizamos ali Taticamente Acho que nos envolvemos Um pouco na atmosfera Que foi criada Nós queríamos Dar uma resposta Para a festa da torcida Que estava uma festa Muito linda Uma final de campeonato Então acho que nós Nos deixamos emocionalmente Nos levarmos ali E isso nos levou A desorganizar um pouco Taticamente Agora Tanto é que o Internacional Lá no Rio também Tomou dois gols Do Flamengo Então quando você vacila Com uma equipe Que tem qualidade Coletiva e individual É isso aí Que vai acontecer Ô Fabinho Boa tarde Boa tarde Estava olhando aqui O retrospecto do Ceará E nos últimos três jogos fora Na verdade Nos últimos quatro jogos fora O Ceará só marcou um gol E teve três derrotas Nesses jogos O que que você acha Que precisa realmente Ser melhorado Só falta aquele toque final A frieza na finalização Para o time Marcar mais gols Porque a gente viu O jogo contra o São Paulo Teve chances Teve oportunidades Até naquele próprio jogo Contra o Vasco Que o Enderson já disse Que foi o pior jogo Do Ceará no campeonato Teve também uma chance Com o Ricardinho Com o Romário O que que precisa ser melhorado? Olha A falta de trabalho Não é Porque durante a semana Eu vejo que o pessoal Que tem essa possibilidade De fazer mais gols O pessoal da frente Tem trabalhado muito Talvez possa ser um pouco De ansiedade Ter um pouco mais De tranquilidade ali Como você citou No último passe Numa hora de definir Porque é muito fácil Às vezes eu falar Porque o jogador Que está com a bola nos pés Quando ele está ali Para fazer um passe Ou para chutar em gol Ele tem dois segundos Para pensar o que ele vai fazer Muito rápido Depois É mais fácil A gente que está de fora do lance Ver, parar, assistir e falar Mas possa ser Que seja um pouco de ansiedade Mas, poxa Isso acontece com todo mundo Todas as equipes Passam por isso E eu acredito muito Que a gente pode quebrar Esse retrospecto negativo Diante da equipe do Atlético Por que não lá? Então a gente vai trabalhar Estamos trabalhando forte para isso Vamos continuar trabalhando Para que a gente possa Surpreender no final de semana Ô Fabinho, boa tarde O que é que vocês estão aguardando Desse Atlético Paranaense? Um gramado diferente? Como é que está a cabeça do jogador? Vocês no momento Para esse jogo de sábado? A equipe do Atlético É muito bem treinada Nós já vimos alguns jogos Do Atlético Em fases decisivas De Copa do Brasil De Sul-Americana E até mesmo Do próprio Campeonato Brasileiro Sabemos da qualidade Da equipe do Atlético Em casa O ano passado também Era um time Que estava em ascensão Dentro do campeonato Onde nós chegamos lá E fizemos uma boa partida E só não ganhamos a partida Por um detalhe Claro que o momento Hoje é diferente Mas o elenco do Atlético É praticamente o mesmo É uma atmosfera diferente A torcida empurra muito lá O gramado É um gramado Que a bola corre muito rápido Então a gente tem que procurar Dentro das circunstâncias Da partida Se adaptar ao gramado O mais rápido possível Já no aquecimento Já senti o gramado No início do jogo Não dá bobeira Porque vai ser um jogo Extremamente difícil Fabinho, boa tarde Boa tarde O Ceará já provou Que pode sim Bater uma equipe dessas Que está brigando pelo título A maior prova Foi a vitória Contra o Palmeiras Mas sabiam jogar Contra um Flamengo Um São Paulo Uma coisa É totalmente diferente Você agora Enfrentando a equipe Do Atlético Paranaense Que não está Com essa pontuação Tão elevada E está demonstrando Que não é uma equipe Que está brigando Pelo menos no momento Pelo título O Ceará joga Um outro campeonato Com essas equipes Fabinho Eu digo Atlético Paranaense Chapecoense As equipes que estão ali Do décimo lugar para baixo Não A maneira de jogar Independente de quem Você vai jogar Tem que ser a mesma É como eu falei Na pergunta anterior Ali do amigo Tem jogo Que a gente Taticamente é perfeito E onde a gente consegue Matar os jogos Independente Se seja Palmeiras Se seja o Lanterna Do campeonato A gente tem que entrar Com a mesma determinação Porque você vê Clubes que atualmente Estão na zona Do rebaixamento Ali perto Como o Fluminense Como o Cruzeiro O Fluminense Perdeu para o CSA O Cruzeiro Empatou com o CSA Então assim São equipes Que a gente coloca Totalmente oposta Dentro do campeonato Todo mundo aposta Que o Cruzeiro Vai sair dessa situação E vai brigar Na parte de cima Da tabela E o normal Seria que o CSA E outras equipes Brigassem Na parte de baixo É para você ver Como o campeonato É extremamente difícil Que o Cruzeiro Está lutando 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 Contra equipes De menores expressões E não tem conseguido sair Então acho que você Tem que entrar Em todos os jogos Ligado Todos os jogos Valem os mesmos Três pontos Todos os jogos São fatores Determinantes Então a gente tem que Entrar como entramos Contra o Palmeiras Contra o CSA Contra todas as equipes Para que a gente possa Voltar a vencer Na competição Boa tarde Fabinho Tudo bem? A situação de que Quando se perde E isso foi Já colocado Até antes das derrotas Aqui Se coloca isso Olha Quando se perder Não está tudo errado Quando se ganha Também não está tudo certo Mas o Anderson tocou Enfatizou uma palavra Na entrevista coletiva Após o jogo contra o Flamengo E também já tinha falado Sobre isso Após o jogo contra a Chapecoense A palavra Ansiedade E aí quem tem que Conter essa ansiedade? É vocês dentro de campo É o treinador fora Conversando com vocês No dia a dia No trabalho Porque a ansiedade Poderia ter atrapalhado Contra a Chapecoense Mas o placar foi de 4 a 0 4 a 1 Conseguiu vencer Mas contra o Flamengo A ansiedade acabou Realmente atrapalhando Como é que tem que Conter isso? Como é que tem que fazer? 50% de vocês em campo 50% do treinador Eu queria que você falasse Sobre isso, Fabinho Olha, eu posso te falar Que eu já trabalhei Com muitos treinadores Ao longo da minha carreira E o Anderson É um dos poucos Que logo após a vitória Uma sequência de vitórias É um cara que Eu vou te falar Que ele não se empolga Ele procura Ele procura Trabalhar esse lado Da ansiedade Nossa Ele procura Colocar os nossos pés No chão O mais rápido possível Porque ele é um treinador Experiente Já trabalha em outras equipes E sabe extremamente Como funciona O campeonato E pelo fato De ser já Mais velho que nós Talvez Eu não sei a idade exata dele Mas talvez Ele tenha a idade Para ser o nosso pai Então a gente tem que respeitar Essa experiência Que ele tem dentro do futebol E a experiência de vida Que ele tem como ser humano Para nos passar Então assim É um cara que Meu Eu posso te falar Sem sombra de dúvidas Que ele não se empolga Com três vitórias consecutivas Sabe Ele coloca os nossos pés no chão Então eu creio Que essa parte da ansiedade Ele tem feito muito bem Agora A gente dentro de campo Que tem que controlar mais isso Porque imagina Um estádio Vamos falar da última partida Um estádio com 50 mil pessoas A torcida fazendo uma festa De final de campeonato Que poucos clubes E isso eu coloco Entre os grandes Do futebol brasileiro Tem uma torcida Que faz uma festa Como essa Em uma partida Então Imagina Uma torcida Que está depositando Uma confiança na gente E a gente quer Dar essa resposta Para o torcedor Então Foi acho que Onde a gente pecou um pouquinho As mesmas atitudes Que nós tivemos Contra o Flamengo A gente teve Contra a Chapecoense também O professor Anderson Mostrou os erros Que a gente teve Contra a Chapecoense E que infelizmente Aconteceram contra o Flamengo Agora a diferença Foi que Mesmo A gente cometendo os erros Contra a Chapecoense Eles não fizeram A gente foi e fez o gol Então isso facilitou Para que em um segundo tempo A gente Contra a Chapecoense Colocasse a bola no chão E realmente produzisse Taticamente Em cima do que ele tem pedido Então Essa ansiedade Eu acredito Que seja natural Em todos os jogadores Em todos os clubes É uma ansiedade boa Porque é uma ansiedade Que você quer dar Uma resposta positiva Aos torcedores Ao treinador Enfim A todo mundo Que espera algo de você Então é uma ansiedade boa Mas a gente tem que saber Controlar isso Para que a gente Não venha sofrer mais Como a gente sofreu Na partida contra o Flamengo Fabinho Eu queria que você avaliasse Sobre três pontos Que eu acho que Podem incidir No resultado da partida O número um A questão do campo Faz mesmo diferença Jogar no gramado sintético O número dois É sobre Vocês já enfrentaram isso Contra o Flamengo Tinha aquela questão Ah, o Flamengo Joga no meio de semana Para uma outra competição Jogou para outra competição Vem com o time titular Vem com o time reserva Veio a força máxima Que eles tinham Fisicamente para o momento Contra o Palmeiras Isso também aconteceu E também veio A força máxima O Atlético Paranaense Também deve acontecer Joga contra o Grêmio No meio da semana Então tem essa questão De força máxima Não tem força máxima Se isso faz diferença Para o jogo E o terceiro ponto Que eu acho que os três Insiram na mesma coisa No resultado da partida O Anderson deixou claro o seguinte Meu time está querendo Sair abruptamente Para o ataque Como se precisasse Chegar lá Em 30 segundos Não está trabalhando a bola Os times Os times do Anderson Notadamente América Mineiro E Bahia Trabalhavam muito Essa posse de bola Para chegar ao gol adversário Essa coisa de ser mais rápido Era mais uma coisa De ano passado A partir do Lisca Quando havia a necessidade Do Ceará ser reativo Porque ele sempre Era atacado Era o time Que todo mundo achava Vai cair Temos que ganhar Desse time E o Ceará Acabou surpreendendo Essa mudança Ela está sendo difícil De ser feita E queria que você Tocasse nos três tópicos Porque eu acho Que eles insirem Em resultados das partidas Repete os três Por favor Perdão Gramado Estou brincando Estou brincando O gramado Ele É só para descontrair Mas o gramado Ele deixa um pouco mais rápido Às vezes você vai dar um passe Se o companheiro estiver muito perto Ele sai muito forte E pode escapar E às vezes Você estando longe Você pode dar um passe Um pouco mais fraco E a bola não chegar Num domínio Às vezes Você preparar para chutar a bola É uma bola Às vezes Uma segunda bola Isso aí tudo faz diferença Então quem está acostumado A jogar Nesse gramado Como a equipe do Atlético Já sabe um pouco Desses macetes Então isso Não que faça diferença Totalmente na partida Mas Se cria um pouco de vantagem É claro Para a equipe Que está jogando em casa Sobre transição A gente tem que ter sabedoria Porque é o que o professor Anderson tem falado Às vezes A gente confunde Pressa com transição Pressa você vai fazer De qualquer jeito E transição você vai fazer Organizado É o que ele tem Cobrado da gente Ele tem feito Os treinamentos Pontuais em cima De transição Que tem momento Que a gente vai ter Que descer um pouco Abaixo da linha da bola Isso não quer dizer Que a gente está jogando Recuado São estratégias Dentro da partida Que a própria partida Exige E tem momentos Dentro da partida Que a gente Como o professor Anderson gosta Ele já gosta De uma marcação Um pouco mais alta Então a gente tem Que ter sabedoria Ali dentro da partida Para saber O que a partida Está exigindo Se é uma transição Mais rápida Se é Você baixar Um pouquinho a linha Se é Você Roubar a bola E tirar a bola Da zona de pressão Então a gente Isso é treinado E às vezes A gente não consegue Muito fazer isso Dentro dos jogos Eu acho que A gente tem entendido A forma do professor Anderson A posição de trabalhar Tanto é que Desde o dia Que ele chegou Algumas coisas Pelo fato De ele ter chegado Um pouco antes Falando das rodadas iniciais A gente já estava Colocando em prática Agora a gente tem Colocado mais em prática Ainda Tanto é que A gente tem surpreendido Grandes clubes Do futebol brasileiro Como o Grêmio Em casa Como o Palmeiras Em casa Como o Santos Também Só que a gente Acabou tomando gol Então a gente está Jogando de igual Para igual Com todo mundo A gente não tem Deixado a desejar Agora Como você toma 3x0 em casa Isso dá uma impressão Que nossa Foi a pior partida Do Ceará do Campeonato E a gente sabe Que não foi Agora o placar Ele realmente É um placar elástico Mas são fatores Que você citou Que tem acontecido É que infelizmente Em alguns momentos Da partida A gente Como o amigo Fica um pouco Ansioso Para querer fazer Para querer Entregar um trabalho De excelência Em cima do que O professor Anderson Tem pedido Porque Ele tem Trabalhado E tem treinado Com excelência Então a gente Quer dar essa resposta Para ele também Que é um cara Que merece Além da torcida Além do clube Então Acho que passa Por isso tudo Fabinho Nos últimos jogos O Ceará tem Firmado ali Aquela O meio para trás A dupla da contenção Os jogadores ali De defesa Nessa partida Acabou perdendo O Luiz Otávio E o doutor Veio aqui ontem E disse que Preocupa ainda um pouco A situação do Luiz Otávio Por conta Que ainda se queixa Muitos de dores E eu te pergunto Até que ponto Faz diferença Não ter o Luiz Otávio Olha O Luiz Otávio Já vem de De grandes temporadas Anteriores E esse ano Tem se confirmado Mais No campeonato Que a gente vem fazendo É um grande jogador Que tem vivido Uma grande fase Além de ser Uma grande pessoa O elenco Quando ele é montado Ele é montado Com peças Que de reposição A altura Do jogador Que está tendo Mais sequência O nosso grupo É um grupo Muito qualificado Na minha maneira De ver Eu acredito Que às vezes Quando um jogador Que está tendo Mais sequência E está fazendo Uma grande temporada Como o Luiz Otávio Quando você vai Substituir ele É uma responsabilidade Muito grande Pela temporada Que vem fazendo Mas eu acredito Que em termos De comprometimento Em termos De jogos As pessoas Que têm suprido Essas peças Que têm Se ausentado Dos jogos Falando do Luiz Otávio Eu acredito Que estão fazendo Bom trabalho Todo mundo Que entra ali Os zagueiros Estão todos preparados É uma escolha Do professor Anderson São quem ele vai colocar Seja de zagueiro Volante Lateral Atacante Meia Enfim É uma escolha Que a gente respeita E a gente A gente que eu falo Que a gente que está jogando Um pouco mais A gente procura abraçar Todo mundo que entra Porque não é fácil Você fica Cinco, seis partidas Sem jogar E entra em uma partida E você já tem que Dar uma resposta Ainda mais Numa peça de reposição Como o Luiz Otávio Mas eu acredito Que o trabalho Tem sido feito De maneira positiva Quem tem entrado Tem se doado ao máximo E é assim que eu vejo Um grupo muito qualificado Que sabe onde quer chegar Fabinho Boa tarde Boa tarde Em todos os jogos Fora de casa O Ceará foi vazado Como é que a equipe Pode se portar De maneira diferente Dentro de campo Sabendo que o Atlético É muito forte No seu domínio O Ceará só não foi vazado Contra o CSA Contra o Palmeiras E contra o Bahia Lembrando que vocês Vão ter uma sequência De dois jogos fora E como é que a equipe Pode fazer para diminuir Esse índice A gente tem que Redobrar a tensão Como você falou A equipe do Atlético É muito forte Dentro de casa Nos seus domínios A gente tem que marcar Muito forte A gente tem que Cobrir a bola Não deixar O jogador que está Com a bola Pensar muito Com a bola nos pés Então acho que A marcação Pressão também Vai fazer Uma grande diferença Acho que a gente tem que Entrar bastante ligado No sentido de marcação Para a gente não ser surpreendido A gente falou hoje De ansiedade Convicções Como é que o Fabinho Especificamente Pode contribuir Para controlar Tudo isso dentro Do vestiário Qual é o papel Do Fabinho O Fabinho vem sempre Aqui na coletiva De imprensa Está toda Toda vida aqui Conversando com a imprensa Representa um pouco Do grupo também Acredito eu Como é que tu vê O teu papel Em relação ao elenco Do Ceará E como a tua experiência Pode ajudar Nesse processo De maturação Da equipe Olha a gente Tem que pegar Tem uma frase Na Bíblia Que está em Romanos 8.28 Que a Bíblia diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Então assim Vou pegar Só a parte A Que fala muito mais Coisas que isso Então a gente Tem que pegar Essas experiências ruins E fazer com que Elas se tornem boas A gente tem que pegar Esses exemplos Que a gente Deu negativo E ter tranquilidade Para que Eles não ocorram Novamente Então Como eu sempre Costumo falar Uma coisa é você Aprender com a dor Dos outros Uma coisa é você Aprender com a sua Própria dor Então a gente Tem essas duas opções Ou aprende com a nossa dor Ou aprende com a dor Dos outros Eu observo muito O campeonato E vejo que Todos os times Passam por isso Por esse tipo De ansiedade Por esse tipo De oscilações Tem times Que ficam Quatro, cinco jogos Ou mais Sem vitória Imagina A cabeça dos jogadores Lá Então você tem Que ter sabedoria Cara Acho que a sabedoria É o que vai fazer Muita diferença Nesse momento A gente não pode Deixar a circunstância Roubar a nossa identidade Acho que Isso é o Ideal Para a gente Porque imagina Se a gente mudar O nosso estilo de jogo A cada derrota Então a gente tem Que ter convicção A gente tem convicção Nós sabemos Onde nós queremos chegar Então a gente Não pode deixar As circunstâncias As tempestades Roubar a nossa identidade Fabinho Tem muita gente Que diz Que para um clube Se manter na Série A Do Campeonato Brasileiro Basta fazer o dever de casa E de certa forma Tem uma razão Porque Vencendo todos os jogos Chega a mais de 50 pontos Na competição Mas o clube Que quer algo mais Tem que vencer também Fora de casa E essa mentalidade Já passa por esses dois Próximos jogos Que são fora de casa O de Ceará Será visitante Sem dúvidas nenhuma Para que a gente Consiga algo a mais Além da permanência Os pontos fora de casa São extremamente importantes E é claro que Sempre quando a gente Vai jogar Seja dentro Ou fora de casa A gente idealiza Uma vitória Agora Isso não é combinado Com o nosso adversário Mas sem dúvidas nenhuma Além de Você ganhar De um Atlético Que é um time Um dos melhores times Do Brasil Além de você Ganhar deles Isso dá uma confiança Para que você Jogue contra Um Corinthians Na arena Então assim Nós esse ano Já derrotamos o Corinthians Lá pela Copa do Brasil Sabemos que é possível Vencer esses times De maiores expressões Fora de casa Então a gente tem Que concentrar muito Nesse jogo do Atlético Que vai ser uma partida Muito decisiva Para a gente Obrigado Valeu Valeu Hoje foi só pergunta difícil Meu Deus Obrigado Obrigado E aí